Música Homicídio duplamente qualificado em UNA Foi na noite de terça-feira dia 26 de setembro Eu converso com o delegado de polícia da comarca de UNA Doutor Cláudio Rodrigues Araújo Doutor, como é que foi esse crime e a polícia está agindo rápido Boa tarde Valdir, tudo bem? Então, o crime aconteceu ontem à noite, entre 9 e 10 horas E prontamente tivemos notícia da ocorrência Já os policiais, mesmo em descanso e com apoio também da Polícia Militar Começamos a fazer os levantamentos Averiguar os possíveis suspeitos e a motivação do crime E hoje, graças a Deus, são 10 para as 5 da tarde Já temos a autoria do homicídio duplamente qualificado Os dois autores estão foragidos, mas já estão identificados E nesse momento estamos representando pela prisão dos dois O menor de idade envolvido também, doutor? Sim, o menor de idade também envolvido E supostamente foi ele que efetuou o disparo Motivado pelo comparsa, mas quem puxou o gatilho foi o menor de idade A polícia localizando os dois, como é que fica, doutor? Serão encaminhados? Então, nós representamos agora ao juiz pela prisão temporária ou preventiva do maior E pela apreensão do menor Vamos aguardar a resposta da justiça Assim que a gente tiver de posse dos mandados, eles se tornam foragidos Deverão se entregar à polícia O que levou ao crime, doutor? A polícia já suspeita do que foi? Foi um motivo torpe, é uma das qualificadoras do crime Na verdade foi problema relacionado a drogas, uma dívida de drogas Fizeram um negócio, não foi feito pagamento Os dois rapazes foram cobrar na noite anterior da vítima, do Leandro E o Leandro disse que não tinha condições de pagar naquele momento Porque tinha feito negócio com um terceiro E na noite de ontem, os dois autores fizeram uma emboscada num beco Aguardando o retorno do Leandro, da casa da tia E o emboscaram de surpresa Chamaram, gritaram o nome dele E quando ele olhou, já tinham disparado, feito os disparos A polícia, mais uma vez, num trabalho sério Chegando aí a solução rapidamente desse crime em UNA Só tenho a agradecer a equipe aqui da Polícia Civil de UNA Eu sou recém-chegado no município Tenho de dois a três meses de trabalho Mas toda a equipe está de parabéns pela rapidez Pela busca de testemunhas, de indícios Para chegar rapidamente na autoria e poder elucidar o crime Quanto mais rápido a gente consegue elucidar E conseguir prender os autores também A gente vai inibindo a prática criminosa no município A gente vai inibindo a prática criminosa no município